O Bruno parece o Peppa Pig Pior que é mesmo Que Peppa Pig, velho, tá maluco Tá igualzinho o Barney, sabe o Barney? Ó, quer cair aqui pra fazer sua missão, mano? Vou pegar o mapa do tesouro Mapa... Não, mano, esse do mapa do tesouro A parada é aqui, ó, mais ou menos, ó Mas eu acho que é melhor cair lá Inclusamente da sucata pra você pegar a parada, mano Faz a dancinha lá, faz as paradinhas Ô, tem baú pra... Ai, e o narigudo vai carregar o vini Que? Que? Não, eu nem lembro o que eu fui falar Ah, tem um baú aqui, mano Deixa eu ver Deixa eu ver ele fora, eu perdi ele, velho Deixa eu achar ele Vem cá que eu te mostro onde tem baú, mano Vem cá, me segue aqui Vem aqui onde eu tô, ó, tem um aqui em cima também Não, 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 não Ó, tem um em cima, tem um embaixo Embaixo aonde? Lá Ah, caralho Pô, esse lugar tem baú demais, velho Esse é meu, hein, ou... Lixo Peraí, peraí Desumildaço Gupou dois? Tem outro pra lá, eu acho Tem Ai, ali, ó Pô, quantos são? Acho que são cinco A missão? Aham Cinco ou sete, mano Eu não lembro Tem um lugar que era sete Caramba, bicho Tá cheio de shield aqui, mano Lá A gente tá Tá meio longe Vamos correr ali em cima Você faz a parada da dança A gente já mete o pé Peraí Que eu não tenho Tem mais um baú aqui Ó, tem um baú aqui, ó Ainda bem que eu abri bastante baú Porque o safe Equipe Pega aí Ó, tem um baú aqui E um gloop gloop Pode é esses baú Que tem arma branca Mano, tem muito baú Mas é o pior baú do jogo, velho Sim Vem aqui, ó Vamos dançar lá em cima Lá logo Pra você Fazer a parada O Vini tá me ajudando A fazer as missão, galera Por isso que ele tá me mostrando Os baú E não tá abrindo É aqui? Uhum Dança aí na frente dela, hein Nossa, esse daí também é da hora o seu, mano De break Esse é da hora Show Vambora Vambora que agora o bagulho tá longe, meu parça Nossa Já era, fi Você já Eu vou só confirmar aqui Pra ver se não tem mais baú, mano Pra ver se não deixou um baú ali dentro Deixei não Acho que abri muito baú Ó a jump, viado Quase que a gente deixou pra trás Nossa Já faz aí, fi Tá lá Deixa eu só ver aqui Sempre tem um baú aqui, mano Sobe aqui, ó Não, não tem jump aqui Não tem baú Eu peguei Ah, pegou o baú Vambora Faz o jump aí Já? Lógico Vai fechar agora Sobe aí uma parada então, mano Eu tô com pouca madeira Você tem madeira? Pera aí Não, aí você subiu mal pra caramba, hein Calma, cara Não tem como Aí você subiu malzão, mano Por que tem como continuar ali, velho? Tem que subir Eu tenho que pegar madeira, mano Pera aí Eu tenho aqui a rampa, pô Ó Ao infinito E além Deixa eu subir mais Eu tenho um pouquinho aqui Boa, bota essa parada aí Caraca, mano Dá um salve pra Deus lá, irmão Pronto, chega Porque senão vai acabar a minha I believe Ó os caras na direita ali, mano Rampinha na direita Na hora que a gente tá caindo A gente vê todo mundo, né, velho? Sim, mano E é mó engraçado Eu já caí muito Nossa, eu vou tentar aterrissar Naquele ponto vermelho que tá ali Aterrissa lá, velho Ah, tem nego lá Tem nego lá Lá onde? Lá onde? Aqui, olha Nesse ponto vermelho Pra onde que eu tô indo Tem um squad Eu não tô vendo Tem dois Vem aqui, ó Vem aqui onde que eu tô Aqui, ó Os caras entraram ali pra dentro Não tem nem 12, velho Só AR branca, velho Eu também, mano Tô de sniper com um tiro Aqui, vindo Do lado direito aqui, ó Vai em cima dos caras, hein? Eles tão aqui, velho Eles entraram aqui pra baixo Acho que tem uma 12 ali, velho O que eles vieram fazer aqui embaixo? Ah, eles desceram aí? Desceram aqui, velho Certeza? Certeza Nossa, cuidado, hein, viado Cê vai trombar com os caras aí de frente Só... Eles tão aqui, ó Caraca Caraca, velho Eles tão tudo aqui Eu sei Eu tequei muito eles, mano Sai daí, sai daí Não fica aí, não Eles tão preso? Cê tem granada, então? Tem nada Eles tão ali embaixo, mano Ele tá preso Eles não tem pra onde ir, mano Eles vão ter que sair, pô Relaxa Pô Tô matando o bagulho aqui Precisava de uma granadeira, mano Porra Nossa Deixa eu ver se eu acho biriba Eu acho que tem uma biriba ali, mano Fica marcando os caras aí, mano Tá subindo, tá subindo Um foi Tem o outro embaixo Não é igual Eu vou ter que descer lá no cara pra pegar Eu vou sair daqui, velho Olha o gás O gás tá pegando aí, filho Eu precisava pegar a arma dele, mano Não, mas tem outro aí, filho Tô sem bala, né Corre, deixa o maluco aí Corre, então corre, filho Eu já corri que eu não vou morrer Com a minha vida Você vai morrer aí, cabeça Oh, nanana Oh, nanana Oh, nanana Oh, nanana O cabeça vai morrer ali agora Eita lá, oh, cabeça Acabou a minha bala Então eu dei um olho na cabeça Nossa, foda-se Eu vou correr Eu não tenho mais bala Tem bala pra dropar aí, nariz? É com 42, certo? Dá pra dividir Se tivesse bala Eu tinha matado aquele cara Que merda, mano Vou ali lutear ali Que eu acho que tem um baú Eu queria pegar a bala daquele cara, mano Que merda É, se a gente tivesse ruchado naqueles dois Depois que a gente matou Não, porque os cara tinha 12, mano Não ia dar, não Naquela distância ali O cara ia comer no ar de 12, meu parceiro Fiquei ligeiro com o maluco ali atrás, hein Cuidado que o maluco tá doente O maluco tá doente Pera pra bala aí, pra nós, nariz Tenho 56 já erra, mano Dropar 20 é humilde Eu te dropar porque, né Qual que é mesmo? E de sniper também, mano Que tu deve ter pego aí Ah, sniper? Você não tá usando sniper, né? Valeu Humildasso O cara vai vir caçar nós Por ter matado amigo dele Vai, certeza Vamos safe Sem material tá foda Será que passaram aqui, hein? Vamos dar uma olhada Tinha baú, velho Tinha baú aqui Acho que não passaram aqui não, hein, meu parça Peguei até essa pistolinha aqui, meu filho Porque Na pindaíba que nós tá A pistolinha faz milagre Peguei shield de 25 aqui, hein 24 segundos já Tem que dar uma forriguinha Tá longe? Tem baú aqui, velho Vambora, meu parceiro Caralho Caralho Tô passando fome, meu filho Vou levar a escudo Nossa, não tenho material Não tenho bala Não tenho nada, filho Eu só tenho Só tenho medo do cara das minhas costas Isso sim O cara das suas costas É, ué Aquele lá que a gente deixou viver lá, pô A gente matou amigo dele e o outro ficou vivo, mano Pra contar a história 17 vivo Nosso, confia Maicão, é Nas duas plataformas, Alec No YouTube e na Twitch, mano Escreve tô com sono Quem tiver cansado Só quem tiver com sono Digita amém Amém Muito amém, mano Mas Domingão é mais tentioso, né, Alec Putz, sei lá, mano Dá uma puta de um sono, mano Você pode dormir o dia inteiro sem ainda ficar com sono Nossa senhora 26 bala com a M16 M16 cinza Tá da hora pra caramba Acho que tem umas bala aqui nessa casa, velho É, não Tá, tamo perto do safe, pelo menos Cara, a gente Ah, mano, a gente não vai ganhar isso aqui com esse loot ruim que a gente tá, mano A gente só tá pegando loot ruim, velho E o tanto de baú que eu abri ali, velho Eu nunca abri tanto baú na vida igual nesse jogo Não pegou só Não, tocou uma AR e uma 12 Eu nem tô de 12, Alec De tão ruim que eu tô, mano Tô de pistola E M16 Nossa, limparam tudo, filho Não sobrou nada pra contar a história Nem ligadura os caras deixaram Pois é, mano Ali em cima tem uma dança, mano Ali em cima tem uma dança Vamos subir ali pra você dançar Eu fiz 19 horas de live, Marcelo Opa Aí é desumilde Tem só 40 balas, mano Ah, é Eu tenho 26, meu parceiro Sobe aí lá em cima Opa Balou meu Balou meu Balou meu Balou meu Mas eu consigo, né Mano, tem um shield aqui Tu quer? Peraí que eu tô culpado Eu tenho shield aqui também Não, pra completar Ah, já tá full Tem dois drops aqui na frente, mano Caindo Não tô preocupado com o drop não, mano Quero bala Tu já vi nego, velho Vi nego lá em S É, nós andamos Bem longe, bem longe Não, deixa lá Nem mexe, mano Deixa os caras lá Brincar lá com eles Por que que você tá aí lá atrás, velho? Ué, pegar bala, mano Não tenho nada na ligadura Tô na pindaíba aqui, meu parceiro Passando fome Aí, ó M16 Aí, ó Balinha Aí, a gente já começa a conversar já, filho Aí, ele já Tem um drop bem aqui na frente Eu tô querendo ir lá pegar Calma, eu tô indo aí contigo Você dançou já? Já fez a macarena? Dança aí Top Ah, vou naquele drop ali, mano Um tal de V E aí, mano? Ah, não Tem... Olha, desligo Vão treta ali, eu acho Tô chegando aí, meu filho Pô, bala de pistola Eu tô com 200, mano Pelo amor de Deus Podia ter isso de M16 aqui Aí, ó Da hora Aqui tá safe? Tá boa É, casinha meio xixi lenta, né? Mas... Ali na frente o drop ali, ó Bem no chão ali Mas os caras tão lá em SOS Dá pra gente ir na doideira, velho Viu ali o drop? Vão lá, mano Tem certeza que você quer ir lá? Você quer ir no drop o quê? Da direita aqui? É, esse de baixo Vamos só esperar fechar a mão um pouco, velho Ele tá safe Já tô, é Só pra ver se alguém vai sair da casa ali, mano Já tô lá Vai lá, eu te dou cover, então Vai lá Tem gente lá, tem gente lá, tem gente lá Tá indo pra lá Voltei O cara acabou de construir ali, velho Eu não sei se ele tá indo pro drop Mas ele tá ali naquela casinha ali no SOS, tá ligado? Caralho, tô agarrado aqui, velho Eu tô com 150 madeira, velho É, tô com 50, velho Ali, Bruno, no SOS ali na casinha do... de madeira ali, ó Pô, dá pra ter pegado ali, caralho Ali, o cara ali, o cara ali, ó Cadê, pô? Aí não, hein, Vim É que essa arma aí sim vai acertar ninguém, né, caralho Ah, eu não tenho bala, Alex Tem que gastar de sniper, mano Ah, aqui Eu acho que era o que tu deixou lá Nós pra descer pra trás, velho Não, não, não Não tem bala lá, hein E eu tô de AR aqui com 80 balas É, então eu nem vou gastar bala, mano Eu tô gastando 10 sniper mesmo Ele tá safe? Não, nem nós Se a gente cair pra... Foda que a gente precisava farmar, Alex Que a gente já não tem mais recursos também Nossa, a gente tá passando fome nessa daqui, velho Na real Vambora, deixa o cara aí Vamos pegar... Descer aqui, pegar recursos, pá Descer por aqui, ó Senão a gente não pega... Mano Soltou, mas lascava o bicho Não destrói as árvores total, não, mano Alright, man Aquele cara vai pegar aquele drop lá, filho Vai chegar que nem o... Não, ele morre antes, mano Relaxa Eu odeio late game nesse bosse aqui, velho Sério? Ah, tem que cuidar com os macacos, hein, mano Ah? Cuidado com os macacos, hein, mano Porra é essa? Tem uns caras que ficam em cima da árvore agora, mano Vamos fazer isso? Dá pra fazer, mano A gente pega, constrói, fica em cima da árvore Destrói a parada Destrói a sua escada, tá, mano? Pera aí Tentar ir pra cima da... Nossa, caralho Consegui Mas não tô safe É Cara, tu é muito burro, mano Ah, mano, não tem como construir aqui? Ah, mano, você é burro demais, nariz Ah, mano, aí Calma, que aqui é macaco, porra Aqui é menino lobo Aí jogou o que sabe, né, filho? Pelo amor de Deus, mano Eu vou pegando safe aqui, meu filho Relaxa Ai, caralho Caí, tomei, dando pra caralho Olha a minha vida, velho Eu tenho... Eu tenho... É, ligadura Eu usei kit Aí, narigudo jogou bem, mano Putz, cara Pelo amor de Deus Vamos lá pro meio Vamos fazer isso Tem nego ali na frente No SEO, mano Ali, ó Pulando ali Pô, mano Queria ter subido ali Sou burro demais, velho Ali, ó Olha a mansão que os caras tão criando ali, mano De metal ainda E é nós dois e eles, pai, mano Ih, aí lascou a mandioca, meu parceiro Ah, vamos lá, vamos lá Ih, fechou pra eles Não, não, eles não estão safe, não Lógico que estão, pô Vai ser patão mesmo Nossa, agora uma bazuqueira ia ser puta Ah, e nós temos essa sorte Mal temos bala, imagina ter uma bazuca aqui Não, eu tô de 12 É... AR e 3 shield Só isso que eu tenho Ó, eu vou abrir pela direita aqui, mano Você pega... Não, vem pela esquerda aqui, cara Vamos emboscar eles, então? Ah, vamos tentar, né, velho Não sei se a gente vai conseguir, mãe E eu não tenho 12, cara Eu não posso trocar de perto Cadê esse atubo? 18 bala Já vi os caras ali embaixo É, os dois ali mesmo Já vi os caras ali embaixo Ah, eles estão indo no seu, eu acho Não, não tô não, tá de boa Acho que eles me viram Não, não viram também, não Meu, os caras estão full loot lá, Bruno Se a gente ganhar isso aqui, porra, a gente repica, mano Tem 3 caras, mano Não, que 3, mano Tem 4 vivos, como é que tem 3 caras? Tá maluco, viu? 2 caras, 2 caras Aí Tô vendo eles Eles tão subindo uma casa gigantesca, velho Eu tô quase safe aqui, mano Eu acho que os caras não tão safe mesmo, mano Eles tão safe, sim Senão eles não estavam construindo aqui, tanto Nossa, a Bruno agora Agora lascou, filho Ai, caiu um drop Caiu um drop Se cair em mim é God, mano Se cair em mim é God Não consigo ver Cheio de árvore aqui, mano 7 segundos, hein, mano Você vai ter que correr pro safe também, mano Você tá muito longe? Não, eu vou correr, não Corri aqui já Nossa, mas o safe tá dentro da casa deles, velho Caraca, velho Tem um loot pra caralho ali debaixo deles Aqui, mano Achei Tá safe? Não, eu tô mais ou menos Eu acho que eu vou invadir, mano Nossa, se você invadir, você morre, mano É real Nossa, você tá muito lascado, Alex Você tá de frente pros malucos, mano Tô safe, tô safe Bino, olha a casa dos caras o tanto que tá safe Oh, nem a pau, mano Fechou pra... Que susto o drop Não faz isso comigo Quase me borrei na calça aqui, meu filho Ah, né... Não, 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 não Aí é sacanagem, mano Fechou na casa dos caras mesmo? Tirei o shield deles Tá tirando eles Atirei, dei um tiro Acabou com o shield deles Tenta chamar a atenção deles aí, velho Que eu tô debaixo dos caras aqui Caralho, velho Você tá muito embaixo da casa do maluco Não, eu tô debaixo Eu tirei o shield do cara lá, mano Mas é pior que eu não tenho muita coisa pra fazer, tá ligado? Se eu chamar a atenção Não sei se vai dar bom, não Ah, mano, cara, é... Foda Pior que o safe tá aqui pra direita, mano Será que eu consigo correr lá pro safe? Se ficar embaixo da casa deles aí Eu acho que dá bom, mano Porque daí você pega eles Quando eles for correr pro safe Sim, 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 sim É isso que eu tô fazendo Ó Você quer que eu arrisco, mano? Abro pra direita aqui pra eles me atirarem? Acho que rola Só que eu espero fechar Espero fechar Isso, isso, isso Isso, pra gente ir Eles tão atirando assim? Aham Tá vendo eles? Pulou Pulou não Tá em cima da casa Tá em cima da casa ainda Relaxa, eu tô safe Eu acho que eles vão correr, velho Estão correndo Ah, caralho, velho Deitei um, deitei um Aê, Naringudo A gente ganhou É nóis, filho É que é nóis ganha sem loot mesmo, rapá É, respeita nóis Tá maluco Ficamos correndo bagulho Fazendo porra nenhuma No final os caras com a mansão ali Humilhamos Coitado, coitado Ei, não tem pra ninguém aqui não, caralho Que é nóis, bicho doido Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Wooo